Pessoal, o filme já vai começar! Olá amiguinhos! Estamos de volta para mais uma sequência de emoções Aqui no programa O Velho Palhaço Fala e Você Escuta E no programa de hoje nós vamos falar sobre UiCrap e Fábrica do Livro Aqui está o livro que eu publiquei na UiCrap E também o livro que eu publiquei na Fábrica do Livro Meu primeiro livrinho, hein? Publiquei na UiCrap e na Fábrica do Livro E bom, o Velho Palhaço Fala e Você Escuta Começa agora para vocês! Tchau! O meu primeiro livro que eu escrevi e publiquei em uma editora Ele é Desaparece Desaparece é o meu primeiro livro E a minha primeira publicação desse livro Foi justamente na UiCrap UiCrap Está aqui Na UiCrap Ele tem uma grande facilidade Para você publicar o seu livro Não tem burocracia E o sistema é muito fácil De você publicar o livro E eu fiz tudo Eu fiz a diagramação do livro Fiz a revisão do livro Fiz a capa do livro E publiquei o livro na UiCrap Na UiCrap Você pode publicar o livro A partir de apenas uma unidade Então eu publiquei o livro na UiCrap Publiquei um livro Depois eu publiquei uma segunda unidade Depois veio a terceira unidade E depois a quarta unidade Eu comprei Eu mesmo Comprei quatro livros Quatro unidades do livro Na UiCrap E já consegui vender Na UiCrap Eu já consegui vender 21 livros Na UiCrap Só na UiCrap eu já consegui vender 21 livros E a vantagem de você Publicar na UiCrap Que eu gostei muito da UiCrap Viu? É que o livro sai barato E com qualidade Eu fiz de tudo Para o livro ser O mais barato possível Assim Eu escolhi o papel 75 gramas Que é papel Offset Eu não lembro Qual é o papel que é Papel sulfite Agora lembrei Papel sulfite 75 gramas E eu escolhi Fazer a capa do livro Sem orelha Capa normal Sem orelha Não tem orelha E fiz de tudo Para o livro ficar O mais barato Possível O preço O meu lucro Por livro Eu coloquei De 5 reais Então Ao vender Esse livro Cada livro Que eu vendo Eu tenho lucro De 5 reais Por livro Que pra mim Já é mais Que o suficiente Por que? Eu coloquei Um lucro baixo Para o livro Ser o mais barato Possível E no meu entender Quanto mais barato É o livro As chances De vender É muito maior Do que você Querer colocar Um lucro alto O livro Fica caro E demora Para vender Porque um dos meus objetivos Não é só Vender o livro E sim fazer com que A mensagem que tenha Neste livro Tem que ser divulgado Para toda a humanidade Se eu pudesse Eu queria Conseguir patrocinador Para poder Fazer com que Eu pudesse Distribuir O livro Grátis Em alguns lugares Estratégicos Assim que eu conseguir Patrocinador A minha intenção É esta Distribuir O livro Grátis Em alguns lugares Estratégicos Né Você faz A capa do livro Eu fiz A capa do livro Na própria Wicrap A capa do livro Ficou excelente Aqui é A frente do livro E aqui Eu escrevi Um resumo Do livro Né Que está aqui O importante Para você Vender O livro É você Fazer um bom Resumo Aqui Que é Escrever pouco E dizer Muito Foi o que eu fiz Aqui Na capa Aqui ó Atrás do meu livro Né E o papel É bom Viu Mesmo 75 gramas O papel É bom Olha aí Papel branco Papel sulfite 75 gramas Este livro Está sendo vendido Por 29 reais E 33 centavos Mais Prete de Correio E na Wicrap Quando você consegue Vender 10 unidades Do livro Você ganha O direito Do livro Ser vendido No famoso Amazon Na própria Wicrap Tem um lugar Que você Ativa As vendas Do seu livro No Amazon Assim Este livro Que é publicado Pela Wicrap Está sendo vendido No Amazon E na Wicrap Eu já publiquei Dois livros Que é Desaparece E o que eu penso De verdade E esses dois livros Estão sendo Vendidos Na Amazon Se você escrever No Amazon O meu nome Tudo que eu estou Falando Está aparecendo Aqui do lado Você escreve Lá Nord Pimpão De Catanduba São Paulo SP Do jeito Que está escrito Aqui do lado Lá no Buscador Do Amazon Nos livros Que você Vai achar Os meus Dois livros Que estão Sendo vendidos No Amazon Tão